Música Toda mulher tem o direito a uma vida livre de violência e para garantir esse direito foi criado a Lei Maria da Penha que completa 8 anos no mês de agosto. A denominação da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia que foi agredida pelo marido durante 6 anos até se tornar paraplégica depois de sofrer atentado com arma de fogo em 1983. Foram muitos anos lutando para que as mulheres pudessem dispor de seus direitos mas hoje a lei garante segurança a todas as mulheres. É uma vitória para todas nós mulheres do Brasil todo é ter conseguido essa grande luta que é a implantação e a criação da Lei Maria da Penha. É uma lei que está completando agora 8 anos e através dessa lei já foram salvas muitas mulheres muitas mulheres antes da lei perdiam a vida porque não tinha nada que a amparasse, lei nenhuma e agora com essa lei colocada em prática há 8 anos é uma beleza apesar de que nós precisamos ainda de muita luta das mulheres para que essa lei seja cumprida fielmente. Há ainda muitas resistências com relação à lei mas ela vai se firmando devagarinho vai se firmando e as mulheres vão conquistando esse instrumento que a lei é um instrumento em defesa da mulher eu acho que nós estamos aqui hoje no Santo Agostinho nessa grande celebração dos 8 anos da Lei Maria da Penha nós estamos fazendo um trabalho descentralizado a gente tem vários momentos, vários encontros assim na praça para que o povo fique sabendo mesmo as mulheres e os homens da existência da lei e aí nós distribuímos a lei, distribuímos nosso material e divulgamos a importância da nossa rede em Volta Redonda nós temos uma rede de atendimento à mulher muito grande mas muitas mulheres ainda não conhecem, não a conhecem então a gente vem para a praça para comemorar, celebrar os 8 anos da Lei Maria da Penha mas também aproveitar e divulgar a nossa rede e a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde que está junto conosco nessa caminhada, nessa empreitada e isso é muito bom eu acho que a rede municipal tem que ser conhecida a mulher tem muito mecanismo na cidade de Volta Redonda muito organismo, muito instrumento em defesa dela e a nossa função é defender os direitos das mulheres defender os direitos humanos das mulheres A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que acontece em vários países do mundo que não afeta somente a pessoa que sofre a violência diretamente mas que traz prejuízos para toda a família e a sociedade A importância desse trabalho de vir às comunidades fazer essa divulgação é alcançar o maior número de mulheres porque como você falou, muitas mulheres não sabem que existe uma lei que as protege além da lei que é muito importante que respalda todo o nosso trabalho nós temos também, através da Secretaria de Política para Mulheres nós temos a Casa da Mulher Berta Lutz que acolhe essa mulher que é vítima de violência e lá naquele espaço, com acompanhamento da assistente social, psicóloga e advogada nós damos toda essa orientação direcionada pela lei para que nós consigamos, junto com essa mulher, tirá-la desse ciclo de violência que não é só a violência física, que maltrata muitas mulheres mas a violência emocional, psicológica, a violência patrimonial, violência sexual muitas mulheres sofrem violência sexual e não sabem que isso, dentro de casa, é uma violência acham que é obrigação dela servir aos seus parceiros mas isso é uma agressão, isso é uma violência que é amparada pela lei Maria da Penha então por isso o nosso empenho de estarmos junto à comunidade fazendo essa divulgação Em parceria com o governo federal e estadual Volta Redonda tem desenvolvido um trabalho de referência da assistência e prevenção da violência contra as mulheres onde oferece uma ampla rede de serviços de proteção envolvendo a Secretaria de Saúde Nós estamos trabalhando juntamente com a política pública das mulheres aferindo a pressão, fazendo HGT, vendo a glicose das mulheres nós estamos também trabalhando com o planejamento familiar mostrando os métodos contraceptivos que nós usamos dentro da nossa unidade nós estamos também falando sobre a campanha do câncer do colo do útero a importância da prevenção, de estar realizando o preventivo essa está sendo a nossa parceria e aí Música 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 Música